Ó! Eu não gostei do... Eu não gostei do... Desse Marcelo aí. Ele parece que tá querendo encrencar com você e comigo. Por quê? Porque ele não divide. Ontem nós nos conversemos direitinho sobre esse assunto aí e tudo. Por que que ele foi julgar hoje outra vez nesse assunto? Do você ter falado aquilo? Ele... Ele tava brincando comigo. Eu não falei não. Ele tava brincando. Ele tava brincando com a gente. Ó! Ele é brincalhão. Ele é brincalhão. Não, mas do jeito que ele fez hoje aí com... Com você e comigo, parece que tá querendo encrencar com nós. Não, não vai encrencar com nós não. Nós não deixa. Ah, vou lá. Vou falar nada. E a dona diva? Você gostou? Pareceu. Pareceu uma mulher mesmo. Bom, então... Você acha que é uma brincadeira? É uma brincadeira. Ah, então tudo bem. Não quer encrencar com nós não. Eu fico contente. É. Ó, o Marcelo é um menino do bom. Do bom. Menino bom, viu? Do bem. Então, então já fico contente. Porque assim, eu fico mais satisfeito porque não é nada de encrenca. Não, não é de encrenca, não. Fico satisfeito. Pronto. Tá. Vô, mas e esse churrasco? E esse churrasco que você falou? Essa festinha de casamento? Essa festinha? É. Nós estamos com vontade de fazer uma festinha. É mesmo, vó? Hã? Eita. Mas daí eu já vou chamar o padre pra ele casar mesmo. Então... A avó falou que vai chamar o padre pra nós casar. Eu queria que... A hora que você vem aí com ela... Hã? Pra nós...